O tom foi de despedida, um misto de tristeza, saudade e esperança. Qual desses sentimentos foi mais forte? Ninguém é capaz de dizer. A saída de cerca de 60 seminaristas e padres residentes no seminário Nossa Senhora da Graça, na cidade de Olinda, após a interdição feita pela defesa civil, foi um dos capítulos mais tristes da história da casa de formação. Para nós, seminários, é um sentimento um pouco constrangedor, de tristeza, mas ao mesmo tempo de esperança, porque nós esperávamos que esse lugar, que essa casa fosse a casa que nos acolheria, mas que também seria o momento em que nós iríamos estudar todo o processo de formação. Infelizmente, isso não pode acontecer. Uma missa pelas vocações foi celebrada pelo arcebispo metropolitano, Dom Fernando Saborido, e reuniu padres, seminaristas e familiares. Pois é, a gente fica triste em abandonar esse prédio, que é tão querido, tão estimado por todos nós, de igreja e também da sociedade. É um local muito visitado, mas temos esperança que em 2017 possamos retornar. É o nosso desejo. Não sei se vai ser possível, mas estamos apelando para isso, sobretudo argumentando que em 2017 vamos ter os 200 anos da Revolução Pernambucana, que também é conhecida como a Revolução dos Padres. Os estudantes de Filosofia e Teologia passam a morar no Centro Arquidiocesano de Pastoral, no bairro da Vásia, Zona Oeste do Recife. Os jovens dividirão espaço com cerca de 10 alunos do Seminário Menor Nossa Senhora da Conceição. Por enquanto, vamos ficar abrigados no seminário lá da Vásia, atualmente é o Centro de Pastoral da Arquidiocese, que dá para acolher bem os seminaristas, junto com o propediótico. A interdição ocorreu no dia 28 de maio, em resposta às vistorias que o órgão municipal realizou a pedido da Arquidiocese de Olinda e Recife, por recomendação do IFAM. Nós interditamos o seminário e a igreja. O seminário está bastante comprometido, o seu teto, devido a ser de madeira, e está todo infestado de cupins. Então, tem 60 pessoas morando nesse local, então, para resguardar a vida do pessoal, a gente teve que interditar. A igreja também, além do teto, está com problema no piso. Para iniciar o restauro do conjunto arquitetônico de 480 anos, a Arquidiocese aguarda autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para começar a captação de pouco mais de 3 milhões de reais para iniciar as obras emergenciais. Renata Gabriele, para a Rede Vida.